galera pedido um colega nosso do canal e turmão pediu para ver a montagem da pcp 9 milímetros basicamente ela vem na caixa dessa forma aí pelo menos chegou para nós então vamos começar aqui pela boca dela basta um pouco a boca não tem segredo é só enroscar vai para frente um pouco aqui pra mim não se encostar não foca só que galera primeiramente vai fazer armar ela aqui dentro tem uma roelinha vou mostrar pra vocês segura o cilindro ela vai estar nessa posição aqui você vai posicionar o cilindro nessa posição aqui com uma monta pra fora vai simplesmente rosquear ela dá para não rosquear ela montada rosqueia 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 até o final beleza e agora tá pronto ainda não é para o material aí qual o cilindro achar de fenda grande que eu tô usando a chave da fradeira mas pode ser a chave da comum e o martelo vai estar fazendo um ajuste fino tem que até se a moto encaixar e até um corte zinho aqui tem um corte vai apoiar a chave de venda vai dar um toque de leva não precisa apertar exagerado só para firmar o cilindro vai ser um videozinho rápido aí só para o amigo tá vendo aí feito isso confesso ele ficou firmo ainda tô um pouco folgado vou dar a mão chega nele beleza a menos aqui é dessa forma e faz bora bota está bicho ela acho que acontece é para nós lá e pronto a montagem basicamente é isso aí calma aí se ela caiu ao chumbo chumbinho bota esta ela e aqui talvez alguém não sabe né mas para desarrumar ela isso também para desarrumar que o gatilho nós fazemos aqui é tá armada certo aí se você não quiser tirar ou não for necessário né você aperta o gatilho aí depois você vem com a alavanca aí ela vai dar um cliquinho vão ver que a posição do gatilho e a posição do gatilho vai estar mais baixa quer ver ela armada o gatilho tá ressaltado desarme ela para desarmar você aperta o gatilho até o final e vem e fecha a alavanca aí ela tá desarmada isso aqui ela não oferece risco nenhuma tá desarmada mas ela vai lá quando ela tá arrumada também você fechar também aí você faz muito mais força do que a moto vai dar um teste aí agora vai tirar a capa da luleta aí que senão você não vai ver nada olha a bronca aí deixa eu pegar aqui o ônibus aqui cadê o mamão se essa estragou alguma coisa o fio de raço pão nele então é isso aí turma tá finalizada a montagem na testou vídeozinho rápido aí só para ajudar o amigo montar dele aí não sei se o problema dele vai ser essa a nossa vez dessa forma mas espero ter ajudado até um próximo vídeo aí valeu